Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que tem uma notícia um pouco triste pra dar pra vocês. Vocês que estão acompanhando A Dona do Pedaço e estão achando um grande circo, uma novela em que a Juliana Paz muda de sotaque a cada cena, e vocês acham isso é uma grande comédia, vocês estão todos muito errados. Na verdade, a novela é um drama. Vocês não perceberam ainda, mas A Dona do Pedaço é um grande drama e não é protagonizado pela boleira. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar com seriedade que Josiane é a personagem que mais sofre na trama de Vós Fica Páscoa. Como sofre Josiane? Roda a pinheta. A Dona do Pedaço já tá em exibição há bastante tempo, a gente tá gostando de acompanhar, a gente se diverte muito com As Trapalhadas, da Maria da Paz, mas estamos consumindo a novela de uma forma errada. Porque na verdade a novela é o quê? A novela conta a triste história da blogueira, da digital influencer, Josiane. Não sei se vocês perceberam, a Josiane, vocês falam, Josiane é má, Josiane é uma vilã. Não aguento mais Josiane, quero que Josiane seja desmascarada logo. Vocês pararam pra pensar um minutinho o quanto Josiane sofre nessa novela? Ela não tem um cartão platino pra mostrar quando vai pagar a conta perto de seus amigos ricos. A história de sofrimentos de Josiane vem desde a infância. Começou lá na escola, quando ela era coitada. Nossa, logo nos primeiros capítulos, aparecia flashback de Josiane sofrendo numa escola e que seus colegas ricos apontavam para ela e diziam A filha da boleira! Que sofrimento, gente. Alguma vez, algum de vocês foi apontado dele numa escola multimilionária de São Paulo e as pessoas falaram, sua mãe é uma boleira? Acredito que não. Aí os filhos da Soudia assistem nossos vídeos, né? Aí eles dizem, não, mas meu caro... Você não se tornaria uma pessoa mau caráter por sua mãe ser uma boleira e ter te matriculado numa escola muito rica? Com certeza. Ela relatou nos primeiros capítulos em que a mãe fazia festas e aí a mãe fala, ai, desculpa, acho que os convites se extraviaram. Na verdade, ninguém quis ir na festa. Por que são o quê? Porque são crianças imbecis. Você não iria numa festa em que a mulher é uma boleira? Com certeza. Nossa, e eu levaria um monte de tapoera ainda. Mas é que a gente ainda não come, né? Ai, desculpa, esqueci disso. A novela das nove tenta colocar a Josiane, tenta justificar a malvadeza de Josiane nesse sofrimento que ela tem na vida dela. Não, eu amo que, tipo assim, os dramas de Josiane são, tipo, mas mãe, como é que eu vou naquela festa com essa roupa se você não me der uma roupa nova pra usar? Aí, tipo assim, a mãe dela dá lá, faz uma transferência de dinheiro. Como eu vou pagar isso no débito? É muito cafona pagar no débito. Amor, cafona, eu não tenho esse dinheiro. Eu acho que é muito mais rico que você viver no débito. Eu acho muito chique pagar no débito. Nossa, quando alguém chega e fala, eu tô pagando esse negócio no débito, eu falo, nossa, a pessoa... A pessoa não quer pagar três vezes a prestação de três vezes? Não, ela pega R$400 na sua conta, passa no débito. Aí a pessoa fala, eu não quero parcela a fã, não. Por quê? Porque tem dinheiro na sua conta. Os sofrimentos da pobre Josiane também se aplicam ao nome dela, porque ela odeia ser chamada de Josiane. Tem que chamar de Jô. Eu tenho uma raiva, porque até o site da Globo fica chamando Jô fez isso com o Regens aqui. Que Jô, cacete! É Josiane! É Josiane! Jô-o-zi-ane. Como se fosse uma pessoa de verdade. Tô falando igual a Sônia Abrão fala dos personagens, como se eles tivessem vida. Não faz o menor sentido a Josiane achar que é um nome de pobre. Josiane é um nome super normal. Mas a lista de sofrimentos de Josiane não para de crescer nessa novela. Não. Como, por exemplo, quem não passou pelo sofrimento de querer ter um estúdio fotográfico próprio e a mãe recusar isso? Ou você precisa comprar seguidores. A gente já passou por isso. Precisava comprar seguidores para as nossas redes sociais e a gente não tem um dinheiro. Realmente é difícil. Como você vai conseguir ser digital influência sem poder comprar seguidores? Sem ter um look do dia chique. Sem ter que trocar todo o seu guarda-roupa. Por exemplo, isso também foi um drama real. Ela estava lá, só tinha roupa que não dava para tirar fotos do look do dia. Teve que trocar o guarda-roupa inteiro. É muito triste também que, por exemplo, a decoração multimilionária da casa de Maria da Paz é apenas cafona. Ela não pode tirar fotos daquele lugar. Então. Realmente é muito triste. Não consegue ser uma digital influência de sucesso. Que é só ter um estúdio fotográfico. A mãe não dá. Sabe? Não abre esse cofrinho de uma boleira multimilionária que é... Eu acho sensacional, no dia que ela foi pedir o estúdio. Ai. Mas tem que liberar dinheiro para o estúdio. Você quer? Filha, mas eu estou abrindo duas filiais da minha loja. Você não quer saber da felicidade de sua filha? Gente. Isso. Eu acho que ela ainda dá bastante. Se fosse eu, esse jogo não ia ter nada. É que a Maria da Paz é trouxa, né? Sim. Aí uma coisa que eu achei engraçada é que ela reclama da Maria da Paz, da cafona, etc. No primeiro encontro que ela fez com o Genequim, eles foram comer fora. E ele foi comer um bifão com fritas. E aí eu ouvi pessoas comentando, nossa, que prato cafona. Não, gente. É Meat and Fry. Isso aqui deu um nome super pedante. É um bifão com fritas, gente. Faltou só um zoião em cima do bife. Toda essa piada que a gente está fazendo com o Josiane, é que a personagem parece meio incoerente. Sim, o que eu acho ótimo é que, tipo assim, realmente é uma personagem que tem desvios de caráter, tipo, mas é muito parecido com as injustiças que a personagem da Glória Pires, a Maria de Fátima, sofria no Vale Tudo. Só queria ser modelo e a mãe dela não dava dinheiro, porque a mãe dela, tipo, estava querendo abrir restaurante e dar um futuro melhor para ela, tipo assim. Ela foi obrigada a se juntar com o canalha e destruir a vida da mãe dela, porque a mãe dela não deixou ela ser modelo. Tipo assim, eles tentam justificar a Josiane, tipo, ai, mas Josiane era chamada da filha da boleira. Josiane, a mãe dela não quer dar um estúdio de fotográfico. Ela ganhou até um flashback em tons de sépia dela sofrendo e as crianças sintam por ela ser filha da boleira. Que hardbullying é esse, gente? Se a mãe fizesse coisas gostosas para comer, eu ia comprar a amizade de todas as pessoas. E duro, tipo, parece que a impressão que eu tenho é que a personagem vai mais por esse caminho do que por ser uma pessoa malvada, né? Tipo, desvios de caráter e sérios, assim. E o pior é que a novela tem outras personagens, mas são muito mais coerentes. As pessoas, por exemplo, não acham que a Fabiana tem motivos para ser má. Eu enxergo os motivos dela. Ela se ferrou a vida inteira no convento e de repente ela vê que a irmã dela é multimilionária. Uma coisa que eu achei ótima é, tipo assim, que saiu... Desculpa, Patrícia Cogutti, eu gosto muito de você, mas achar que a pessoa não pode ser má. virar uma pessoa má no convento. Agora, porque ela está morando com freira, ela rapidamente virou boa. O coração dela... Quer dizer, ela já estava amargurada porque ela não queria ser freira, ela não queria ser cuidada no convento. Só ali já era muita amargura. Gente, tem várias histórias de pessoas, de livros, de literatura, de filmes, que a pessoa foi parar no convento e saiu de lá um demônio. Temos vários exemplos na vida real de várias pessoas ligadas em religião que fazem coisas horrorosas. Então, quer dizer, o padre, ela está lá junto com três feiras, dez padres, não vai melhorar, sabe? Não quer dizer nada. O Josiane podia estar lá também e ia ter o mesmo desígio de caráter. Exatamente. Ia estar reclamando com a freira que quer ser digital influência e roubando dinheiro da sacolinha. Eu acho muito... Eu acho a história da Fabiana, tipo assim, bastante coerente. A menina ficou lá, trancafiada, num convento. Não podia nem ver o encontro com o Fátima, tinha que pedir autorização para a freira. Nada, não podia fazer nada. Imagina, lá eles têm que dormir oito da noite, não tem uma TV, não tem internet, não tem celular com o smartphone. Chega lá e ela descobre que a irmã dela, tipo assim, teve todos os luxos possíveis. Então, quer dizer, separaram as duas. Uma delas deu super certo na vida e a outra, coitada, foi freira só. Por que eu sofri? Por que eu... Não, agora eu vou... Eu vou fazer por onde eu vou pegar tudo pra mim, assim. Agora, Josiane... Josiane, eu acho que realmente isso é má, porque... Gente, e tipo assim, a menina tem... É muito bizarro, porque a Maria da Paz ainda é muito burra, né? Então, ela dá muita coisa pra Josiane. Tipo, comprou o seguidor, deixou ela assinar contrato com o Kim, que era um contrato caríssimo, trocou o guarda-roupa inteiro da menina, faz transferência de dinheiro quando ela precisou comprar uma coisinha. Só o bullying lá de ser chamada de filha da boleira não seja. Eu sofri bullying piores, nem por isso estou aqui tirando todo o dinheiro que a minha mãe tem. Se Josiane fosse chamada de nariguda, não é? Se fosse foda... Josiane nunca foi chamada do viadinho da sala. Então... Aposto que isso nunca aconteceu com ela. Gente, não virou de novo por causa disso? Não, não sei. Ainda não vende a casa dos meus pais, com eles dentro. Mas após desvendar, que na verdade, A Toma do Pedaço é uma grande história de drama que o Brasil não está conseguindo entender ainda, que é um drama... Imagina você ter o nome de Josiane e ninguém querer te chamar de Jô. Eu ia chorar todo o dinheiro. Comente aqui se você acha que a malvadeza de Josiane é justificada por esse bullying que ela sofreu quando era criança. Doutilha da boleira, apesada. Nossa, cruel. Pior xingar a mãe. Não, no caso, estou xingando a mãe. Pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Dizer o que você acha. Se inscrever nas nossas redes sociais que aparecem todas aqui. Dá seu like. E ativa o sininho. E conta aí se você acha que Josiane, na verdade, é uma pessoa que tem razão, sim, de ficar brava, porque ela sofreu demais. Conta aí se você também sofre bastante. Conta os seus sofrimentos também. Conta o seu bullying quando você... O que aconteceu? Então até mais, gente. Tchau. Por que você não quer perdoar sua mãe? Você não quer perdoar sua mãe. Não quer perdoar sua mãe. Não mesmo. Não. Não tem acordo. Eu mudei de coração de tudo, de tudo. Não vou fazer mais o que eu fiz. Parecia que quanto mais eu falava muda, mais ela piorava.